Bom, nossa empresa surgiu em 2016, focado no direito cível e no direito penal. Agora nós estamos abrindo uma filial na cidade do Porto para trabalhar com vícios e procedimentos de cidadania. Olha, é um prazer, eu fico muito feliz da ANSEC fornecer esse reconhecimento num momento muito delicado e que é muito difícil empreender. Mas nós seguimos firme e é muito importante esse reconhecimento da ANSEC. Quero agradecer a ANSEC pelo reconhecimento, a minha sócia Thais Braga pelo tempo junto, a minha família, a todos aqui presentes e aos nossos clientes pela confiança durante todos esses anos. A equipe Xavanzi Braga, muito obrigado.